Para impedir o acesso de criminosos a aplicativos de bancos e dados pessoais em caso de roubo, está disponível o aplicativo Celular Seguro. Renato Violi, como é que a gente pode ter acesso a esse aplicativo? Boa tarde. Oi, boa tarde para você e para todo mundo. É só baixar o aplicativo que já está disponível, tanto para Android quanto para iOS. Depois que ele estiver instalado no telefone celular, é preciso fazer o cadastro. Aquelas pessoas que já têm acesso ao portal GOV, puxam seus dados ali e já inserem no aplicativo para poder facilitar esse cadastro. Lá dentro é possível você incluir informações sobre o teu telefone celular, e-mail, número, modelo, marca. Essas informações vão ser importantes para que você consiga fazer o bloqueio em caso de um furto ou roubo, por exemplo. Se acontecer uma perda também, esse dispositivo poderá ser acionado. Aí a gente entra no site, que é o celularseguro.mj.gov.br e é possível fazer esse bloqueio. De imediato, o sistema vai gerar um código que vai ser encaminhado para bancos, para aplicativos. Isso é para prevenir que os meliantes, os suspeitos, possam desviar dados pessoais e cometer fraudes. Um levantamento do Ministério da Justiça apontou que só em 2022 quase um milhão de telefones celulares foram furtados ou roubados aqui no Brasil. E essa estratégia usada pelo governo, ela vem para poder tentar diminuir aquele problema de sempre. Quando acontece uma situação como essa, as pessoas têm que ficar ligando para banco, para outros aplicativos, tudo isso para poder fazer bloqueios pontuais. Agora não, vai ser tudo de uma vez e evitar que transtornos aconteçam. Essa estratégia, como eu disse, ela foi desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e tem parceria da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, e também instituições parceiras, como bancos, aplicativos como Google, 99 e também o iFood. Essa estratégia já está sendo implantada a partir de hoje. As pessoas podem fazer o download, como eu disse, nas plataformas. E ainda, o governo pretende implantar um botão de segurança, um botão que é de, como eu posso te explicar, um botão, é aquele botão de pânico, lembrei agora. É o botão de pânico. Automaticamente, quando a pessoa aperta esse botão, fica tudo bloqueado de imediato e assim a gente consegue evitar as fraudes. Vamos acompanhar a implantação e se tiver mais novidades, eu trago para vocês aqui no TJ Goiás. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Renato. Boa tarde para você. Boa tarde.